Zembrota, você conhece o Trenavar da Dragon? Promete virar trem promete virar trem após metabolizar tive contato, mas não experimentei só fiquei curioso com a veracidade dos resultados Trenavar, gostei do nome, hein, cara Trenavar se virar trem no corpo, você vai estar indo pra um composto bem tóxico que a Trembolona vioral é muito tóxica Trenavar, que foda que tinha a metiltrembolona que era muito tóxica, né, a M1T lá dá uma olhada aí coloca aí, Alex, vê se você acha aí cara, Trenavar, mano, só o nome já me ganhou, velho amanhã o Super já tá com 10 potinhos é ai, caralho, mano, isso aqui deve ser um um Dianabol maldito, mano certeza, cara é Dragon Elite, tá, não é Dragon Farma Dragon Elite suplementos pró-hormonal não, é pró-hormonal mano, é baratinho, velho deve ser um Dianabol desgraçado jogo, pula fora, irmão não, 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 vamos ver tem a descrição aí embaixo que que porra é essa aí Trenavar é um hormônio que se concentra no 17B-HSD1 para criar trembolona ativa ou seja, uma vez em seu corpo o Trenavar se converte em trembolona também conhecido como trem ah, não então, já tô 17 não, não vou comprar essa porra aí vou fazer o jogo não, Diogo, joga se quer tomar tempo, joga trembo, porra estimulante de trembo, mano porra, nunca ouvi falar dessa porra estimulante de trembo é foda, hein, mano ingredientes, faria de arroz e gelatina ah, cara, estamos uma semana ver se já começou a atrapalhar o sono e você fala pro Super fala, tá batendo, Super ó, se sai o tetinho tá dando espinho que o bagulho é bom ó, Zambra, o rei sem coroa superman mandou mensagem vocês acham que está existindo uma onda de fake naturais no sentido de usar Vim Vance e o que fazer com quem não tem distúrbio de dopamina suficiente pra ter TDAH mas também tem dificuldade em ter produtividade comparado a outras pessoas fake Nery usando Vim Vance ou Zambra? ah, tem um monte, né que força o diagnóstico mas o cara, o cara o cara tomando Vim Vance ele deixa de ser natural? acho que ele quer dizer não, ele quer dizer tipo que tem uns caras que não fala que tá tomando Vim Vance tá sintopindo Vim Vance tipo assim, o cara é produtivo pra caralho é fodão mas o cara toma Vim Vance ah, o cara tá tá se dopando tá se dopando e fala pros outros não, tô dormindo melhor tô comendo natural me expondo mais ao sol pela manhã ouvi o Wesley falando nossa, como eu tô bem aqui eu sou o cara foda aí o cara aparece eu durmo pouco não fico eu não preciso durmo cinco horas é o empresário bem cedido aí o cara não falava quase no outro dia ele tá igual pinduca é, tem muito tá isso é discutível é, fora que tem algumas pessoas que pelo tipo de exposição a tela hoje em dia que a gente tem, né acabam tendo problemas com dopamina realmente e o cara vai buscar uma continuidade desse efeito através do Vim Vance tem muitos que estão nesse nesse processo e se engana quem acha que é no meio do bodybuild pessoal você foi lá na faria ali pessoal de investimento esses caras aí médico que faz plantão mas emagrecimento tem um monte tem também não tem o que fazer tira o apetite é indiscutível mas toda a fetamina sempre foi com venda de sucesso no mercado o problema é sempre foi vendida pra caramba é eficiente o problema é o vício que ele traz o colateral, né mas sempre teve mas é eficiente tira a fome é igual a feiproporex quando tinha fém-fém que era fentamina com feiproporex mas igual a água nos Estados Unidos que o pessoal tinha a termogênese ativada e fora isso ficava sem fome aí ele fala assim o que fazer pra quem não tem distúrbio de dopamina suficiente pra ter um TDAH que é o caso dele, acho mas ele tem dificuldade em produtividade comparado a outras pessoas eu faço uma formulação que o pessoal adora pela manhã eu coloco rodiola rosa com subutiamina subutiamina é uma puta substância eu coloco 200, 300 miligramas nela rodiola rosa uns 4 tá na fórmula do monstro 400 miligramas de rodiola rosa qual fórmula que é? qual que é a numeração? acho que é de aumento de foco e performance aumento de foco e performance ctrl F lá no PDF lá que vocês acham deixa eu ver disposição ó melhor de performance não não é essa performance suporte de performance ó é o 33 não é a penúltima 49? essa aí mesmo é no trópico 49 49 no trópico que melhora a função cognitiva e foco chama no link aí na descrição irmão que só tem só tem um descontinho aí pede a fórmula 49 aí e testa isso aí só pra o cara também ficar tranquilo não tem risco de vício nenhum é completamente natural tudo que eu coloquei aqui ó o nutricionista pode prescrever o farmacêutico e o médico também pode prescrever à vontade aí tá pessoal? e isso também tá sendo difundido por conta dessa cultura que tá virou uma febre no Brasil o pessoal dos coaches aí né o cara tem que dormir 5 horas por noite tomar banho gelado acordar cedo tomar banho gelado não pode bater punheta mas você viu o cara falou o cara lá tem grana eu nunca fiz porra nenhuma disso aí agora eu não preciso fazer isso se eu fizer isso eu não vou ganhar mais dinheiro você acha que o Barsi toma banho gelado? você acha que o Lirio Parisotto faz essas forras pelo amor de Deus porra